Olha, já que nós estamos falando de saúde, gente, o dia D de vacinação antirrábica ocorreu no último sábado aqui em Três Lagoas. Cães e gatos, acima de três meses, puderam se vacinar contra a raiva em 30 postos espalhados pela cidade. Acompanhe a reportagem do Emerson Ilha. A Maristela, que foi batizada em homenagem ao bairro Jardim Maristela, onde nasceu, foi um dos pets a marcar presença para se vacinar contra a raiva. A cadela de quatro anos nunca deixou de se imunizar e mantém sempre a sua carteirinha atualizada, assim como sua amiga, a gata Diana, que foi mais cedo. Como conta o Francisco, que é o tutor das duas. Toda vez que hoje eu venho vacinar, quando não tem aqui eu levo lá no posto, no centro zoológico para vacinar ela. É coisa que eu não descuido, da cachorra e da gata. A gata já veio já vacinar. Lola também nunca deixa de estar com a vacinação em dias. Ela tem dois anos e faz parte de uma família composta por outros oito cachorros, todos sob os cuidados de Rosane. A professora reconhece a importância da vacinação para prevenir a doença, tanto aos animais quanto aos humanos. A vacina é importante para todos, para a criança, para o animal, a carteirinha dela de vacina está toda completa, para que não fique doente também, que é um serzinho que a gente gosta muito. Ela está com as vacinas todas em dia, ela não contraiu nenhuma doença. A pantera é a melhor amiga do Fernando, que tem 11 anos. Ela também faz parte da lista de animais que agora estarão imunes contra a raiva. Fernando conta que sempre prioriza a saúde da cadelinha, dando banho, alimentação e os cuidados necessários. Para ele, a vacina é fundamental, pois pantera tem bastante contato com outros animais, principalmente quando vai pescar. Quando a gente vai pescar, ela vai tomar banho de rio com nós, ela pesca com nós, gosta bastante, nós deixamos pedacinhos de peixe para ela, para ela comer também. A vacina antirrábica é a principal forma de combater o vírus da raiva, que é transmitido entre animais mamíferos e de animais para humanos. O principal meio de transmissão é pela saliva infectada. Ao morder ou lamber regiões expostas, o vírus penetra na corrente sanguínea até chegar ao sistema nervoso. Os principais sintomas em animais são a salivação excessiva, a mudança para um comportamento mais agressivo e problemas na respiração. Já em humanos, a doença pode causar dor de cabeça, alta sensibilidade e dormência na região da mordida e, se não tratada desde o início, pode chegar a uma encefalite. Em ambos os casos, a raiva pode levar à morte. A campanha de vacinação antirrábica ocorre anualmente através do Centro de Controle de Zoonoses, em Três Lagoas. A expectativa é de que neste dia D, sejam imunizados 10 mil animais, entre cães e gatos, o que representa 80% da população de pets em Três Lagoas. Para quem não foi possível aproveitar a oportunidade, pode procurar o setor de zoonoses ou o castramóvel até o final do ano para vacinar os pets, como conta o agente de combate a endemias Edmilson Matias. Então, a gente sempre está com o setor de zoonoses, né? O castramóvel fica, já tem os postos estratégicos do castramóvel, a cada bairro fica a cada 30 dias, entra no site da prefeitura, né? Procura, faz a pesquisa, procura saber onde está o castramóvel, que não presta só o serviço de vacinação contra a raiva, né? Na vermi, fica a castração, faz o agendamento e nas zoonoses também.